Paulo nem chegou a ser registrado no emprego de chapeiro que conseguiu no início do ano. Com o fechamento do comércio e o agravamento dos casos da covid-19, ele se juntou aos milhões de brasileiros que perderam o emprego. Moraram com uma amiga minha, porque eu morava de aluguel lá na Zona Leste, por conta do meu desemprego e ela trabalhando, ela foi acender uma mão para que eu possa estar correndo atrás sem algum tipo de preocupação. Essa agência de empregos na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, atendeu 1.500 pessoas em busca de uma oportunidade de trabalho. A agência também criou um programa de auxílio a diaristas desempregadas. Nosso objetivo é desemprego zero nas comunidades. Agora a gente está aproveitando que as empresas estão reabrindo, que está tendo um novo aquecimento da economia, tanto a nível Brasil quanto a nível comunidade também. Aqui na comunidade as pessoas também se ajudam entre si. Durante essa pandemia o negócio social Mãos de Maria capacitou 55 mulheres para produzirem marmitas, com a garantia de compra de algumas unidades que são doadas todo dia para pessoas em situação de vulnerabilidade. Cláudia recebeu um fogão e uma geladeira para começar no negócio de marmitas. Aprendi a fazer bolo, fazer salgado. Esse está sendo a chave certa agora de ter o trabalho. O número de desempregados chegou a mais de 13 milhões em setembro em todo o país. Pouco mais de 3 milhões estão no estado de São Paulo. Muitos buscam abrir o próprio negócio. A média diária de consultorias realizadas pelos escritórios regionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, triplicou no estado de São Paulo. Abrir por abrir, abrir sem perceber uma oportunidade de negócio, simplesmente porque não arruma emprego, não é uma boa ideia. Posso até não ter alternativa, mas eu tenho que procurar capacitação e empreender. Empreendedorismo é talvez a maneira mais democrática que você tem de ascensão social. O que não significa que é simples. Ele requer empenho, requer controle, requer conhecimento todos os dias. Então, se eu pretendo entrar por esse caminho, eu preciso me capacitar. A Elisa, que não costuma dar um passo maior que a perna, conseguiu manter seu restaurante, que existe há três anos na Zona Leste de São Paulo, mesmo durante a pandemia. A estratégia foi migrar para as redes sociais e começar um serviço de entrega. Nós tínhamos uma resistência pelo delivery, mas nós os reinventamos, iniciamos esse trabalho e agora nós temos o nosso público retornando e mais o público novo que nós conseguimos fazer.